Estamos de volta com o programa no ar e nesse segundo bloco a gente vai conferir um almoço onde a Santa Casa de Misericórdia de Santos recebeu o selo ouro. Foi um almoço muito agradável e nós estivemos lá. Erimar Bremes, superintendente da Santa Casa de Misericórdia de Santos que hoje está aqui no almoço para receber selo ouro do sindicato das Santas Casas e dos hospitais filantrópicos da Baixada Santista. Erimar, mais um momento de muita emoção para a Santa Casa de Santos. Com certeza, porque isso é um trabalho de todos os funcionários da Santa Casa, dos voluntários, corpo clínico, é todo hospital que recebe a sua homenagem. Isso não é uma homenagem nossa, é uma homenagem da família Santa Casa. E é gostoso, cada vez que você recebe um prêmio você fica muito feliz. E mais uma vez nós estamos aqui sendo homenageados agora pelo sindicato, pelo selo ouro recebido com compromisso de qualidade. Isso é muito gostoso, faz muito bem para a família Santa Casa. O que eu acho muito legal é que hoje, além de estar recebendo o selo ouro, está recebendo o prestígio de todos os provedores dos hospitais de Santos. Vieram aqui prestigiar a Santa Casa na entrega do selo? Exatamente, isso foi uma homenagem que o sindicato coordenou, convidou todos os administradores e provedores dos hospitais da região. E eles todos vieram para o almoço para prestigiar a Santa Casa. Isso faz muito bem para a Santa Casa de Santos. Olha, e a gente vai saborear um peixe, um restaurante super bacana, J. Garcia. Olha, em alto estilo, né? O Erimar está aqui com a placa do sindicato. É, eu acho que, inclusive, nós trouxemos também conosco um representante do corpo clínico, um representante dos voluntários, um representante da mesa, que é o grupo de trabalho que faz e que merece essa homenagem. Então, nós vamos estar comemorando com eles nesse dia, é mais uma homenagem da Santa Casa, é mais uma vez a Santa Casa mostrando a sua qualidade, a sua eficiência e a preocupação com o cliente. Ela está sempre procurando se aprimorar para atender melhor os seus clientes. Isso que é importante. Qual é o peso desse selo ouro? Não o peso em peso mesmo, mas o peso de responsabilidade para a Santa Casa? O peso é muito grande, porque, na realidade, o selo ouro, ele foi um trabalho que foi desenvolvido em torno de 120 hospitais no estado de São Paulo, dos quais 80 participaram nesse primeiro momento, e que 5 receberam o selo ouro. E, dos 5, a Santa Casa de Santos recebeu o Prêmio Ouro com, vamos dizer assim, com melhor nota, com melhor classificação. Isso é mais gostoso ainda. Só que a responsabilidade aumenta, porque, num questionário de avaliação, de auditoria, com 500 itens, nós completamos praticamente 420. Então, a próxima etapa, cada dia, fica mais difícil. Porque, quando você está em 350, que já garantiria o selo ouro, já seria mais fácil agora ir avançando. Agora, a gente já avançou bastante, então, o trabalho vai ser cada dia mais forte, mais aprimorado, e a gente vai estar trabalhando com o nosso grupo. Primário, não poderia deixar de fazer essa pergunta. Você sabe que, toda vez que eu estou do seu lado, eu tenho que tocar nesse assunto. Como é que está a entrega do nosso acelerador linear? Então, o acelerador está sendo produzido na Alemanha, ontem o governador esteve aqui. Eu pedi para ele, através do nosso prefeito, para eles poderem agilizar a liberação da verba, porque o governador fez uma autorização documental, tem os trâmites burocráticos a serem resolvidos. E eu pedi para o nosso governador, para ele tentar agilizar esses trâmites, para a gente poder começar a construir a Casa Mata. Porque eu gostaria que a Casa Mata estivesse pronta assim que o equipamento chegasse, que a previsão de chegada do equipamento é fevereiro. Opa! Então, logo, logo, nós teremos esse equipamento de ponta na nossa cidade. Parabéns pelo selo ouro. Eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada pela Santa Casa. Obrigado, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Bom, para mim é um privilégio poder estar fazendo parte desse almoço maravilhoso, onde o sindicato da Santa Casa de Misericórdia de Santos e hospitais da Baixada Santista, junto com o seu Neves hoje, numa comemoração muito especial. Selo ouro para a Santa Casa, que tirou ali, ó, nota 10, né, seu Neves? Provedor da Santa Casa. Emoção hoje, está recebendo mais um presente mesmo da Santa Casa, o que é prova do trabalho bem feito, que a gente sempre fala que a Santa Casa faz. Sem dúvida nenhuma. É uma alegria muito grande. Quem movimenta a Santa Casa também tem seus dias de alegria. E este é um deles, porque o esforço é muito grande. Às 20 horas, 24 horas por dia, isso não é exagero. Quem quiser pode confirmar. Os problemas são tantos, as necessidades cobrem a mesma coisa. E aparece a CPFL com concurso, e a Santa Casa levou dois anos trabalhando bastante também. A Santa Casa quer continuar de pé e ver que a cidade é beneficiada em todos os setores. Se Deus quiser, teremos muitas, muitas surpresas. Talvez vamos falar o ano que vem, se bem que o equipamento já está chegando. Pois é, o Erimar estava me falando, meu coração já começa a bater mais forte. Fevereiro chega o nosso acelerador linear. É verdade. Fevereiro estará aí, mas já temos coisas aí que tivemos que guardar em contêiner. E tivemos que... A Santa Casa está sempre inovando, né? E tivemos que refrigerar o contêiner para que nada ocorresse com o equipamento. Esse é o seu Neves, provedor. Valdemar, presidente do sindicato, hoje um almoço especial mesmo, né? E você como presidente, podendo dar esse presente maravilhoso, selo de ouro. É, a categoria, o sindicato, na sua totalidade dos seus sócios, não poderia deixar de estar aqui presente para parabenizar a Santa Casa na certificação ouro da qualidade hospitalar. Nós temos outros hospitais da região que estão pleiteando, estão fazendo, participando das auditorias, estão se aperfeiçoando na qualidade. E é isso que é importante para que a população possa se sentir melhor atendida e na qualidade do serviço prestado. A certificação da PFL é muito importante. E a Santa Casa foi a primeira a receber essa conquista e temos que estar aqui, todos os mundos emanados, para poder parabenizar o seu Neves. É muito legal, eu estava comentando com o Erimar, quando a gente olha a mesa e vê que todos os hospitais, né, seus representantes, sejam eles presidentes, provedores, sentados na mesma mesa, porque às vezes as pessoas acham que existe uma rivalidade, o meu hospital é melhor que o outro, e não. Nesse momento a gente vê que todos sentam a mesa e comemoram quando uma instituição da nossa cidade é premiada. Agora, esse ouro tem um peso forte aí para a Santa Casa, hein? Felizmente, graças a Deus. O agradecimento também ao sindicato, que nos oferece esse ágape, para que a gente fique marcado nos livros da nossa história, que um dia aconteceu, né? Tivemos um... Detalhe, o Erimar está me falando que com 350, se não me engano, pontos, já passava aí, já ganhava o certificado, e vocês ainda foram abusados, foi com mais de 400. Continuamos remando, muito embora, já tivéssemos ultrapassado a linha que imaginou. Olha, parabéns à Santa Casa, ao sindicato, que também faz um trabalho belíssimo, está sempre também muito atuante. É, nós procuramos sempre retentar resolver ou minorar o sacrifício dos hospitais, porque os nossos problemas são comuns. Falta de verba. A remuneração da tabela do SUS, ela não sofre reajuste desde o tempo do plano real. Então, os hospitais, eles se unem nas dificuldades. Parabéns, Valdemar. Seu Neves, parabéns para a nossa Santa Casa. Nossa Santa Casa, posso falar que é nossa? Porque eu vivo naquele espaço. Você foi madrinha, né? A gente tem que madrinha, não é mesmo? Os nossos agradecimentos a vocês, a atenção que vocês nos dedicam, e por isso é que nós nos esforçamos para não fazermos fiasco. Tchau, tchau.